O Tribunal de Justiça de Alagoas inaugurou o novo Fórum de Maragogi. O repórter André Risco tem as informações. O prédio passou por adequações e intervenções tanto nas áreas externas quanto na edificação para dar maior conforto aos servidores e usuários da Justiça. A reforma durou dois meses e foi conduzida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do Tribunal. Ao todo foram investidos aproximadamente 500 mil reais provenientes do Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário, o FUNJURES. Fizemos uma manutenção geral no prédio. Nós adequamos o salão do júri para a nova realidade onde a testemunha e os jurados não podem ficar de frente para a plateia. Então foi ampliado esse salão do júri. Trocamos telhado, fizemos pintura, tirando todas as infiltrações que existiam. Nós colocamos, visando a acessibilidade, nós colocamos piso tátil, colocamos corrimão. Para preservar o magistrado, aqui não tinha uma separação para camburão. Nós criamos muros para que essa separação fosse feita. E assim a gente consegue melhorar tanto o trabalho do servidor como o trabalho dele para o Estado da sociedade. Durante a solenidade de inauguração, o presidente Fernando Tourinho disse que agora os jurisdicionados podem contar com o que existe de mais moderno no Poder Judiciário alagoano. A primeira reforma que nós estamos entregando na atual gestão, com fé em Deus e muitas outras que nós pretendemos entregar, haja vista as quadras suvosas e dando uma melhor condição de trabalho, para que os servidores, magistrados, os operadores do direito possam desenvolver melhor os seus trabalhos para que a população aqui do município de Maragogi, do Estado de Alagoas, possa ser melhor atendida. Segundo a juíza Bruna Mendes, que está atuando na comarca, a reforma vai proporcionar mais conforto para servidores e jurisdicionados. A infraestrutura do Poder Judiciário é importante não só para os servidores, mas para os próprios jurisdicionados. Por exemplo, a sala de audiência está bem equipada, está com televisão que permite a audiência virtual quando tem algum réu preso ou alguma testemunha em outro estado, que não conseguem vir fisicamente ao fórum. Esses dispositivos eletrônicos auxiliam muito para que a jurisdição seja prestada da forma mais célebre.